Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A banda contemporânea, categoria Banda Show, votada em 2002, presidente, Elcimar Santana, regentes, Henrique Macedo, segundo regente, Gabriel Araújo, diretor de percussão, Guilherme Lima, diretor de linha de frente, Abilson Campos, orientador de linha de frente, Alexandre Aida Pinheiro e Luanderson, Demais diretores, Emerson de Jesus, Rafael Borges, Olão Ferreira e Delizosa, Banda Show contemporânea! Adeus aos nossos concorrentes, a Secretaria de Educação, em nome de Marisa Copinha, ao Prefeito Dia, e a nossa deputada, queridíssima, Cátia Oliveira. Banda Show contemporânea! Aplausos Aplausos Felíssimos acordes! Aplausos 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 B womb Aplausos Música 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 Contemporânea no recuo, próxima escola é com você Carlos. Música Legal, legal, já fez a convocação do pessoal da área de saúde, chegou por aí o sabor, à direita do nosso balanque oficial, na bancada. Música 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 Música